Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo. Ontem tivemos o início da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e mais uma rodada perfeita pro Vasco da Gama. Botafogo, Goiás, Coritiba e Havaí empataram as suas partidas e travaram na tabela. Ou seja, depende mais uma vez apenas do Vasco da Gama sexta-feira contra o CSA pra se aproximar e terminar essa rodada somente a 3 pontinhos de diferença pro G4 da Série B. Vamos ganhar, Vasco, pelo amor de Deus. E sexta-feira, inclusive, tem problemas com arbitragem, pois a CBF escalou um árbitro que tem passados negativos apitando os jogos do gigante da Colina. É inacreditável também o que a Confederação faz questão de fazer com o Vasco da Gama. É claro, a gente vai explicar melhor essa situação e falar também sobre o Michel. Michel, um volante que esteve no Grêmio nessa temporada, está livre no mercado. Em entrevista ao canal Pilhado, confirmou que recebeu sondagens do gigante da Colina. Será que vem? Será que não vem? Vamos explicar a situação do atleta. E além dessas, muitas outras novidades, beatsoccer, nova camisa do Vasco da Gama e muitas notícias pra você. Então, se você tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, ainda não é inscrito, não perca tempo. Já se inscreva no canal do gigante também, deixe o seu like, pois é importantíssimo pra que esse vídeo possa chegar a cada vez mais torcedores do Vasco da Gama. E também deixe seu comentário se você concorda aí com essa possível transferência, essa possível vinda do Michel pro Vasco da Gama. Deixa a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar esse vídeo rapidamente falando sobre beatsoccer. O Vasco acabou sendo derrotado pelo Locomotiv da Rússia, time da casa, por 4x3. Gols do Vasco aí foram marcados pelo Jordan, pelo Boquinha e pelo Catarino. Hoje, uma hora da tarde, já já o Vasco enfrentará o Dinamo Minsk de Belarus, né? Na disputa pelo terceiro lugar da competição. Infelizmente, o Gigante da Colina, o Trembala da Areia, como é conhecido, não conseguiu avançar para as finais e trazer esse caneco aqui pro Rio de Janeiro. É torcer e ainda vão ter muitas outras competições, muitos outros campeonatos pra que o beatsoccer do Vasco da Gama possa aí, de fato, dar alegrias ao torcedor vascaíno. Mas agora sim, né? Falar sobre Série B, falar sobre 32ª rodada, pois ontem ela começou com duas partidas importantíssimas pro Vasco da Gama e com resultados aí perfeitos pro Gigante da Colina. Ontem tivemos aí um empate entre Goiás e Botafogo por 1x1 e também um empate entre CRB e Coritiba pelo mesmo placar. E são resultados perfeitos, pois atualmente o Coritiba é o primeiro colocado, o Botafogo é o segundo colocado, o Goiás o quarto colocado e o CRB o quinto da Série B. Ou seja, dos cinco times que estão à frente do Vasco, quatro tropeçaram. O Havaí ainda jogará nessa 32ª rodada contra o Operário fora de casa na sexta-feira às 7h da noite. Ou seja, um tropeço também do Havaí faz ser aquela rodada que nenhum torcedor vascaíno imaginava que poderia ainda acontecer nessa Série B. O Vasco vencendo aí, né? No caso dessa partida contra a equipe do CSA, às 9h30 da tarde. E caso o Havaí também venha tropeçar pro Operário fora de casa, o Vasco pode terminar essa rodada a um ponto do quinto colocado e a três pontos do quarto e do terceiro colocado da Série B do campeonato brasileiro. Então agora, de fato, só depende do Vasco da Gama. Mas esse é o grande medo. Só depender. Porque nós, torcedores vascaínicos, já sabemos que quando depende do Vasco, a situação complica. Mas é torcer. Uma vitória sexta-feira recoloca demais o Vasco na luta pelo acesso à primeira divisão. E com relação a essa partida, já foram emitidos até o momento, em menos de 24 horas de abertura, né? Ali da venda dos ingressos. 4.720 ingressos já foram emitidos pra essa partida. E hoje, pela parte da manhã, tínhamos a notícia através do jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi, que foi liberado carga máxima pra São Januário nessa sexta. Ou seja, 100% do público, dos ingressos ali, poderão estar sendo disponibilizados pela diretoria, pois a prefeitura permitiu ali que possa estar casa cheia. Que o estádio possa ser 100% lotado, preenchido por torcedores vascaínicos. Agora, a diretoria, nessa tarde de quarta, vai, é claro, sentar, conversar e decidir se vai aumentar, se vai ampliar essa capacidade para São Januário, sexta-feira, e poderemos ter, enfim, caldeirão lotado, pulsando com 20 mil pessoas, empurrando o gigante da colina. E com relação à arbitragem, né? Como eu falei no início do vídeo, aí uma polêmica envolvendo o árbitro de campo dessa partida contra a equipe do CSA, sexta-feira. O árbitro será o Marielson Alves Silva. O que acontece, torcedor? A CBF escalou ele pra essa partida contra o CSA. Porém, lá no ano de 2019, um jogo que foi realizado em Cariacica, no Espírito Santo, o mesmo árbitro trouxe ali, causou, aliás, uma polêmica absurda no jogo do Vasco da Gama contra o mesmo CSA. Foi o lance do Valdívia, onde, aos 40 minutos do segundo tempo, o Vasco estava empatando, o Valdívia cruzou a bola, a bola nitidamente tocou no braço ali do zagueiro do CSA, lateral, não sei, mas era um jogador do sistema defensivo, o nome do atleta é Naldo, inclusive, bateu no jogador do CSA, mas o juiz não marcou nada, e nem sequer foi rever no LAR, no VAR, aliás. Esclarecendo a situação, o próprio Sandro Beirahit, que era o árbitro da central do apito, no momento, comentarista de arbitragem, confirmou, falou que realmente era pro pênalti ter sido marcado. E o árbitro Marielson, que esteve em 2019 naquela partida contra o CSA, estará também nessa sexta, agora, novamente, apitando um jogo entre Vasco e CSA, causou essa polêmica e acabou atrapalhando o Vasco da gama. Então, é inacreditável, o CBF faz questão, parece, de, às vezes, de realmente prejudicar a vida do Vasco, foi em 2019, e agora, o mesmo árbitro que prejudicou o gigante da colina lá atrás, poderá estar novamente, a gente espera que não, mas prejudicando o Vasco agora, nessa sexta-feira. De olho nele, torcedor vascaíno. E antes do campo, antes do jogo, teremos uma novidade, pois o Vasco ontem lançou mais uma camisa de aquecimento, está passando aí a foto para vocês, uma camisa feita pelo design Marcelo Azalim, esclarecendo, não é a própria capa, a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, que está produzindo os modelos do uniforme. Quem produz os modelos é o próprio Vasco da Gama, das camisas, dos uniformes de treino, e passa apenas para a capa produzir, fornecer. Mas o design é feito pela própria equipe de marketing do nosso clube, e está de parabéns, um lindo trabalho vem sendo feito aí, pelas pessoas que estão à frente dessa equipe de marketing, porque os uniformes do Vasco aí, realmente nessas duas últimas temporadas, estão sensacionais. Mas, vamos lá né rapaziada, e falar agora sobre Maicon. O que acontece, torcedor? Maicon aí, é um jogador que estava no Grêmio, passou várias temporadas, vestindo a camisa do Clube Gaúcho, é um jogador que tem identificação com o Clube de Porto Alegre, ganhou Libertadores, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil por lá, então praticamente é um ídolo. Atualmente, tem 36 anos, e está livre no mercado. E o que acontece, nessa última semana, muitos boatos surgiram, que o Maicon poderia estar acertando com o Vasco da Gama. É um volante de qualidade, livre no mercado, e a gente parando para pensar o estilo de contratação, que o Vasco vem fazendo nessas últimas temporadas, é a cara do jogador, que vai vestir a camisa do Vasco da Gama, sendo bastante honesto com vocês. Eu não quero falar se isso vai ser bom ou ruim, mas é a cara do atleta, um atleta que já tem uma idade avançada, está livre no mercado, não busca ali, não tem interesse de muitos clubes, e o Vasco vai e contrata. É muito realmente o estilo, a característica de transferência que o Vasco vem fazendo nessas últimas temporadas, devido até mesmo à falta de recurso financeiro. E o que acontece, o Maicon ainda não acertou com nenhum outro clube, segue livre no mercado desde que saiu do Grêmio, nesse meio de temporada. E nas últimas semanas, como eu falei, acabaram surgindo aí boatos, especulações, de que ele poderia estar acertando para o Vasco, não para essa temporada, pois já fechou as janelas de inscrição, mas para a temporada de 2022. Em entrevista ao canal Pilhado, do jornalista Thiago Asmar, realmente o Maicon abriu o jogo sobre essa situação, sobre uma possível proposta, o Vasco confirmou que houve sim, soldagem do gigante da colina para a sua contratação. Mas ele deixou bem claro que além do Vasco da Gama, os quatro clubes, no caso os outros três, Fluminense, Botafogo e Flamengo, também fizeram soldagens, fizeram ali conversas, tiveram conversas pelo atleta. Inclusive ele confirmou com a seguinte frase, os quatro mandaram olhinhos, dando a entender que os quatro chegaram a trocar alguma ideia com o jogador, demonstrando interesse em sua contratação. O Maicon, que é um jogador aqui do Rio de Janeiro, ele foi revelado nas categorias de base do Madureira, ao lado do próprio Rodrigo Lindoso. Naquela época, se eu não me engano, o Madureira chegou à final do Campeonato Carioca, venceu a Taça Guanabara, algo do tipo, não me recordo muito bem, mas venceu uma competição estadual naquele período. Então foi um dos melhores times aí da história do Madureira. E o Maicon revelou que tem a vantagem, tem o desejo de encerrar a sua carreira por lá. Diz que vai retornar para jogar ainda no Campeonato Carioca, vestindo a camisa do Madureira. Isso já está bem caminhado com o próprio presidente do clube, e realmente sonha encerrar a sua carreira pelo grande time aqui do interior do Rio de Janeiro. Mas, com relação ao Vasco da Gama, nada certo ainda. Porém, o próprio Atleta revelou sim que houve sondagens, houveram conversas e houve interesse. Então, né, vamos aguardar. Quem sabe o Vasco não pode ter o Maicon aí para essa próxima temporada, o volante que conquistou muita coisa aqui no futebol brasileiro, mas atualmente já tem 36 anos. A pergunta é, será que vai render o suficiente para a próxima temporada vestir na camisa do Vasco? Não sabemos. Porém, mais um jogador aí pode chegar nesse quesito, nesse histórico de dúvida. Uma contratação que não chega para ser certeza, mas chega para ser dúvida dentro do nosso elenco. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que cada vez mais vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E, é claro, como eu sempre falo, aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.